Música Pra você ligado na Globo, agora é hora de acompanhar um outro grande jogo, um jogão de bola Isso pra você curtir, como quem gosta de futebol Quase tudo pronto, é hora do apito, é hora da bola rolar E a bola tá em jogo pra você ligado na Globo, promete ser um grande jogo Gingo, olhou pra área Torcida gostou da ação do zagueiro Lua Igor Gomes Arboleda E aí na base do lançamento Resolve bater lá pra frente, não é toda hora que dá pra sair tocando O corte feito Vai na base do lançamento Resolveu virar o jogo Agora o posto mal feito Luciano Falta marcada E falta mais dura Vai terminar o primeiro tempo Apita o fim do primeiro tempo Primeiro tempo 0 a 0 Os goleiros praticamente não trabalharam O jogo é movimentado, mas muito pegado, principalmente no setor de meio de campo Bola em jogo, começa a segunda etapa Faz a bola esticada Já abriu lá na direita Opa Aí o Pablo domina A ideia é boa A execução também Chegou perigosamente E aí Obrigado. Falta marcada. Falta perigosa. Prendeu belo o drible. Deu uma gengada linda ali para cima. E agora o juiz está marcando e parando o jogo. Houve falta. Uma entrada de respeito. Só amarelo mesmo? Só amarelo, Kleber. Ele entra de uma maneira temerária. Inclusive está sendo checada agora pelo árbitro de vídeo. Mas o árbitro de campo já tomou a sua decisão. Vamos ver. Ele está explicando. É importante a comunicação com o árbitro de vídeo nesse momento. Para ele dizer qual foi a decisão dele no campo de jogo. Está reclamando uma grandeza ali, dizendo que nem foi. Agora sim sai o chute. Tira. Joga para longe. Tirem os três minutos de atraso. Tirem os três minutos de atraso. Hernanes. Dá o bote. Toma a bola. Muito bem. Aí o árbitro apita. Fim de jogo.